E aí, DJ Zulu Voltei, eu tava sumido, mas olha eu voltei Aqui era atual, simplesmente virou ex Eu vou dar start nessa vida louca Cês tão nessa porra Falei pra você não e tu falou Que eu era um lixo que não dava mais Mas tu não cogitava esse fato Que o seu lixo pra outras foi reciclável E beijando de boca em boca pra te esquecer Trançando dentro do carro em qualquer lugar Baby, eu posso sofrer, mas não deixo tu ver Vem com chip na minha peça, tu vai me encontrar Beijando de boca em boca pra te esquecer Trançando dentro do carro em qualquer lugar Baby, eu posso sofrer, mas não deixo tu ver Vem com chip na minha peça, tu vai me encontrar Amplifica, bebê Eu tinha um amplificador Se casado eu sumia, eu dava perdido Imagina eu solteiro Não invento mais desculpa pra ir pra pelada Tem várias pelada na minha cama o tempo inteiro Tá arrependido, bebê Pagou pra ver E agora quer voltar comigo Tô sem tempo pro seu bebê Tô ocupada sentando pros teus amigos todinhos Beijando de boca em boca pra te esquecer Trançando dentro do carro em qualquer lugar Baby, eu posso sofrer, mas não deixo tu ver Mas eu tô vendo, tá? Nem com chip na minha peça, tu vai me encontrar Beijando de boca em boca pra te esquecer Trançando dentro do carro em qualquer lugar Baby, eu posso sofrer, mas não deixo tu ver Nem com chip na minha pula, se tu vai me encontrar Me beijando de boca em boca pra te esquecer Transando dentro do carro, em qualquer lugar Baby, eu posso sofrer, mas não deixe tu ver E nem com chip na minha pula, se tu vai me encontrar Beijando de boca em boca pra te esquecer Transando dentro do carro, em qualquer lugar Baby, eu posso sofrer, mas não deixe tu ver Nem com chip na minha pula, se tu vai me encontrar Não vai me chamar meu burro bad girl Amplifica, bebê É o John Amplificador Só o John Amplificador É o John Amplificador Vem pro mundo doce do amor Vem pro mundo doce do amor Vem pro mundo doce do amor